Bom dia a todos, o meu nome é Raíssa Mendes, eu atualmente curso o doutorado em Direito Público pela Universidade de Lisboa e o tema que eu escolhi para abordar nessa quarta edição do Cinda, em parceria com a Iberujú, se trata das eleições presidenciais brasileiras de 2018 e a relação entre tecnologia e democracia na América Latina. A escolha desse tema se deu num período que eu considero muito oportuno, que é uma fase pós Cambridge Analytica, onde aquele mito de santidade da internet, aquele mito de santidade dos dados, ele foi quebrado. E o objetivo central do meu trabalho é fazer essa análise desse crescente fenômeno de desinformação online que nós estamos observando e o seu impacto nas democracias, em especial na democracia brasileira. Mas qual é o surgimento, onde se deu o surgimento desse fenômeno? O fenômeno de desinformação, ele é um fruto direto do empoderamento do usuário fornecido pela internet. A globalização e as novas tecnologias, elas promoveram uma fragilização do conceito de soberania. Isso deu origem a sociedades cada vez mais heterogêneas, cada vez mais complexas e a apatia política que muitos países democráticos, como por exemplo o caso americano nas últimas eleições presidenciais, ela foi transferida também para os meios de comunicação em massa. O usuário não se via mais apresentado por aqueles meios de comunicação. Então, a internet veio preencher essa lacuna, no sentido de que o próprio usuário, com base nos seus anseios, nas suas necessidades, se vê como um comunicador. Ele não precisa mais da mediação de nenhuma outra entidade. Ele se vê como o próprio comunicador e criador de conteúdo. Esse empoderamento, ele teve umas características políticas em diversos movimentos ao longo do mundo nesses últimos tempos. O caso da Primavera Árabe, o caso do movimento Occupy, iniciado na Catalunia, que também foi observado em Nova York, na Wall Street. São alguns exemplos que mostram esse caráter positivo e democrático que a internet possui, que é de agregar, de unir pessoas com pensamentos similares, de promover uma organização. A transmissão online se transformou numa nova moda de ativismo, numa nova modalidade de ativismo. E que a internet reúne o que Havermans fala de todos os elementos de uma autêntica esfera pública democrática. No entanto, uma análise mais aprofundada visualiza que essa liberdade não é tão plena assim. Visto que as plataformas exercem, as plataformas que são entidades privadas, tais como Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, elas exercem um papel central nessa liberdade, no exercício dessa liberdade de expressão online. E por serem entidades privadas, elas atuam com um misto de regras que misturam as características da internet com as características do capitalismo corporativo. E isso dá origem a certas situações, como nós visualizamos nas últimas eleições de 2016, no Brexit e no próprio caso clássico da crime de analítica, que a manipulação de dados, ela pode interferir diretamente em resultados democráticos. Então, essa é a faceta negativa do caráter político que a internet possui. E por que eu escolhi as eleições de presidenciais, as últimas eleições presidenciais no Brasil? Porque o impacto dessa faceta negativa que a internet possui nessa área política, ele é muito mais intenso em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que carecem de uma alfabetização midiática, que possuem precariedade no fornecimento da internet, que observam técnicas de legalidade duvidosa, como é o caso do Zero Rating. E também porque, segundo a organização dos Estados Americanos, as nossas eleições de 2018 foram sem precedentes no mundo, porque a disseminação de notícias falsas, as famosas fake news, foi feita de forma inovadora através do WhatsApp. Muito se preocupava com o Facebook nessas eleições, devido aos escândalos anteriores, de como ele iria proteger o usuário de possíveis manipulações através de notícias falsas. No entanto, o relatório feito pela Internet Lab, chamado Você na Mira, demonstrou que o presidente eleito foi o que menos investiu em propaganda online e na modalidade de impulsionamento, que é a modalidade efetuada pelo Facebook. O que isso demonstrou? Que, primeiro, o engajamento tecnológico não substitui o engajamento orgânico e que a campanha eleitoral digital de Jair Bolsonaro foi feita de forma muito mais difusa. E por que o sucesso pela disseminação de fake news através de WhatsApp? Devido ao seu caráter privado que o aplicativo possui, que diminui determinados constrangimentos na divulgação de conteúdo, que inspira uma certa confiança, visto que, via de regra, no aplicativo você tem contato com pessoas próximas, são amigos ou são família, você tende a acreditar mais naquelas pessoas ou pela proximidade que você possui. Então, ele é um exemplo que realmente não houve precedentes no mundo dessa modalidade de campanha eleitoral digital online. E qual a conclusão? E qual é as preocupações que podemos retirar dessa análise, desse quadro? No momento, após as eleições, se constatou um súbito interesse do Congresso Nacional em alterar o marco civil da internet, que se trata de uma lei muito elogiada internacionalmente devido à forma que ela foi elaborada, que ela foi elaborada no modelo de governança, de multi-stackholder, com vários interessados de diversas áreas de conhecimento contribuindo para a elaboração daquele conhecimento. E é extremamente preocupante que, com o argumento de proteção do usuário contra fake news ou discurso de ódio online, etc., o Congresso Nacional esteja se preocupando em apenas criar, ao invés de elucidar o cidadão sobre a função da internet, através de uma alfabetização midiática ou outras medidas, ele parece mais preocupado em restringir o discurso online e que nós entendemos que isso acabaria por favorecer a corrupção, porque os escândalos de corrupção, as notícias sobre as formas de gestão ficariam mais restritas. Então, é essencial essa uma preocupação acerca desses projetos de lei que se encontram em análise. A organização também feita pela Internet Lab, chamada Coalizão dos Direitos na Rede, ela tem acompanhado esses projetos e o que nós temos visto é que esses projetos pretendem alterar esse marco civil de uma forma totalmente unilateral, carente de análise de risco e que não se adequa à função da internet, à forma de funcionamento da internet. Entendemos que se uma lei foi criada no modelo multi-stackholder, ela deve ser alterada desse mesmo modelo, com análise de risco, porque o legislador por si só não consegue dar as respostas adequadas às questões complexas que envolvem a internet. Então, o ponto que eu queria concluir toda essa breve discussão é de que nós não devemos confundir esse afã de garantir a segurança do usuário, de garantir a proteção do usuário contra notícias falsas com a censura, com acabar instituindo na pressa de querer resolver o problema um instrumento de censura que compromete toda a característica positiva e democrática que a internet representou ao longo dos anos. Foi um prazer poder participar, ainda que à distância desse evento. Espero ter contribuído de uma forma positiva e abertas a qualquer possível questionamento por parte dos colegas. Muito obrigada.